Olá, tô de volta. O meu nome é Patrícia Costadelli e eu sempre arrumo um motivo pra gente estar falando sobre perfumaria. Sejam todos bem-vindos e vamos falar sobre esse mundo cheiroso e maravilhoso. Gente, hoje eu pensei em um vídeo assim. Se eu pudesse ter cinco perfumes, se alguém chegasse pra você e falasse assim, escolhe cinco perfumes agora que eu vou te dar. Seria super difícil pra mim escolher cinco, porque tem um monte de perfume que eu queria ter que não tá nessa listinha assim, que você fica com aquela dor no coração. Mas, eu pensei, pensei, escolhi cinco que eu gostaria de tê-los agora na minha coleção. Gente, eu vou começar com um que quando eu sinto, eu tenho vontade, eu já falei, eu tenho vontade de chorar, porque eu acho ele uma obra de arte tão linda, tão maravilhosa, tão tudo, que ele me comove. Eu acho ele um espetáculo, uma obra-prima. Eu estou falando do Alien, da Mugler, né? Antes se falava Thierry Mugler e agora se fala Mugler. É um perfume de 2005. É um âmbar amadeirado, onde o jasmin brilha muito. Ele tem jasmin sambac, ele tem cashmere, ele tem cashmere, ele tem ambar. Bom, esse perfume, eu tenho o contratipo da Tera. Recentemente eu descobri que o Ecos Magia da Floresta, mas ele também não está disponível à venda, mas eu acho que ele deve voltar, porque veio o Flor do Luar, eu acho que aqueles três lá, o Flores Flutuantes, o Magia da Floresta, devem vir um de cada vez, uma vez ou outra, porque a Natura tem essas frescuras, né? Não é igual, mas, assim, nem inspirado. Inspirado. Sabe quando eu acredito que tenha sido a construção, que saiu um pouquinho, me lembrou um pouco o Alien, sem querer, né? Não é uma inspiração, assim, como eu vejo, por exemplo, alguns que você sente que realmente foi a intenção. Eu não sinto isso. Agora, o da Tera é muito parecido. O da Tera é delicioso, o meu, assim, é Monique o nome. O meu, assim, deve ter um dedinho. Eu usei, assim, muito, ele é muito gostoso. E o Alien, da Mugler, é um roxo, vou deixar uma foto, porque eu não tenho. Ele é, na minha opinião, espetacular. Eu amo, amo, amo. Eu fiz um contratipo dele, mas eu não achei que a essência fosse, assim, tão boa, sabe? Eu achei ele mais delicado. O Alien não é um perfume delicado. Apesar que as pessoas falam tanto que ele é estranho, que ele é estranho. Eu não acho ele tão estranho, assim. Mas, o meu contratipo, que eu mesma fiz, eu achei que ele ficou mais usável, mais delicado e tal. Eu gosto do Alien. Eu acho o Alien, o da Tera é muito bom, tá? O da Tera é muito bom. Eu acho que ele tem aquele pan, assim, aquela coisa, assim, de meio, de chamar atenção, sabe? E eu gosto. Eu gosto muito do contratipo da Tera. E eu gostaria muito de ter um Alien na minha coleção. Eu acho uma obra-prima, uma obra de arte, um perfume espetacular, na minha opinião. O próximo que eu quero falar é um clássico. Ele é batido? Muita gente vai falar que sim. Ele já é antiguinho. Ele é de 1999. Ele não deixa de ser um noventista. Mas, ele é muito refinado. Inclusive, tem um contratipo dele baratíssimo, que também é muito bom. E tem vários perfumes que se inspiraram nele, tá? Eu tô falando do J'adore, da Dior. Gente, eu acho muito chique. Muito clássico. Ele é normal, assim... Pra quem gosta de perfume, né? Porque, pra quem, assim, usa um perfume, vai lá, compra um perfume, usa até acabar e vai... Aí, ela pode achar diferente. Mas, pra uma pessoa como a maioria da gente, assim, que gosta de assistir vídeo de perfume e tal... O J'adore é um perfume muito tranquilo, muito normal. Né? Em relação a outros. Por exemplo, ao Alien. Ele é na dele. Só que eu vejo um refinamento no J'adore. Eu vejo um refinamento. Sabe, assim, aquele perfume de princesa, de rainha? Eu imagino... Assim, vamos imaginar uma pessoa que usaria o J'adore, na minha opinião. A Kate Middleton. A Lady Diana. Eu acho que é um perfume, assim, de mulheres... Assim, sabe? Mulheres muito refinadas. É um perfume muito elegante. É essa impressão que o J'adore me passa, tá? Eu sinto que é um perfume de princesa, de rainha. Ele é um floral frotado, como eu falei, de 1999. Ele tem pera, melão, jasmin, rosa, almíscar, baunilha. E ele é um perfume alegre, aberto, vibrante. Sabe um perfume assim, ó? Solar. Você pode usar durante o dia. Pode estar calor. Pode estar qualquer coisa. Dia, tarde e noite. Frio e calor. Ele sempre... Pra mim, assim... Se você quiser ter um perfume de assinatura e quer arrasar na escolha, o J'adore, você vai arrasar. Ele não é doce. Ele não é, assim, demais. Ele tem um doçor de flores. Ele não é gourmand. Também, ao mesmo tempo, ele tem doçor. Ele não é um perfume, assim, zero açúcar. Porque ele tem aquela suavidade, aquele doçor das flores, do melão, das frutas. Enfim, na minha opinião, é um perfume impecável. De princesa, de rainha. Enfim, é o que eu penso. Outro que eu teria... Se eu pudesse comprar agora... O Nomade. Vou deixar uma foto aqui. Aí, esse aí, na minha opinião, ele já não tem doçor nenhum. Eu gosto, às vezes, de perfume sem doçor, sabe? Tem dia que eu não tô afim de doçor. Aí, eu acho o Nomade, da Chloé, um perfume que ele pode ser perfeitamente usado por um homem. Tem até pessoas, na época do lançamento dele, que falaram que ele tinha cheiro de perfume masculino. Eu não acho. De jeito nenhum. Mas eu acho que ele é um perfume andrógeno, assim. Não é definido. Ele é um perfume pra quem quiser usar. Se você for homem, você vai ficar com cheiro legal de homem. Se você for mulher, você vai ficar com cheiro legal de mulher. E tá tudo certo. Ele não é um perfume, assim, que vai falar... Ah, ela tá usando perfume masculino. Ah, ele tá usando perfume feminino. Não tem nada a ver. Gente, também não tem nada a ver. Porque tem perfumes extremamente delicados, que homens passam e transformam. O DNA de... O DNA, não. O pH da pele de homens mudam. Não sei o que acontece. Meu marido passa perfumes femininos. Meu fica completamente diferente da pele dele na minha. Sabe? Não sei o que que acontece. É uma química, né? Que rola. E aí, independe se você é homem ou mulher. Não vai ter problema. Tem perfume que vai combinar muito com você. Mesmo não sendo pela empresa o gênero que ela determinou. O Nomeide, muitas pessoas disseram que ele tinha cheiro masculino. Ai, eu não acho de jeito nenhum. Gente, é um chipre. E aí, eu já acho ele diferente. Ele não é, assim, também um perfume como, assim, causador. Tá? Assim, inovador. Meu Deus, que coisa diferente. Não. Mas ele não tem nada a ver, por exemplo, com os florais que a gente tá acostumado. Mesmo o Jador, que eu comentei aqui. Não tem essa pegada. Essa alegria. Essa coisa. Um alien que é extravagante. Não. Eu não sei. Ele é um perfume contido. Ele é um perfume, assim, na dele. Com muito refinamento. Ele tem ameixa de... Ameixa Mirabelle. Não sei o que é. É uma espécie, né? Que eu não conheço. Pêssego Rosa Patioli Musgo de Carvalho. Talvez seja esse musgo que o povo fica falando que parece perfume masculino. Gente, mas é tudo sintético, tá? Tudo de laboratório. Porque o musgo costumava dar muita alergia. Então, ele é um perfume mais sequinho. Mais... Menos cremoso. Não tem essa vibe de perfume... É... Que tá na moda, tá? Não tem. Ele é diferente. Na minha opinião, tá? Ele é um perfume elegante. Ele é um perfume compartilhável. Ele é um perfume que não tem do sor. Não tem. Então, aí já foge totalmente do que tá usando, né, gente? Porque a maioria dos perfumes que estão usando hoje tem bastante do sor. Ele não tem. Eu acho ele simplesmente confortável. Cheiro de limpeza. Cheiro de pessoa... Sabe, assim, um perfume, assim, que você usaria para trabalhar? Também. Dia, tarde, noite. De noite, manhã, né? Como eu falei. E trabalhar. Se você compartilha carona, não vai incomodar, tal. Mas ele aparece. Ele aparece. Mas ele não é um perfume provocante. Não. Ele é um perfume na dele. Não é sensual. Não. Ele é um perfume versátil. E intrigante. Eu amo. Amo. Gostaria de tê-lo aqui comigo. Próximo. Aí já é um vintage porque eu não ia deixar. Aliás, eu deixei um de lado que depois eu vou fazer uma menção honrosa porque eu fiquei entre... Eu fiquei entre vários. É difícil para mim escolher. Aliás, os dois últimos são mais antigos. Poeme, da Lancome. Já tive esse perfume e não dei a devida... O devido respeito que eu deveria ter. Porque na época eu usava muito Lulu. Usava Salvador Dali. Sei lá. Eu estava em outra vibe. Eu ganhei num Amigo Secreto. Eu trabalhava numa empresa legal. Amigo Secreto, assim, tinha um valor legal. E eu ganhei um poeme. E eu não sei. Não foi. Entendeu? Era o toalete que eu ganhei. Eu usei. Usei até acabar. Mas hoje eu lembro que eu usei assim como se fosse um perfume comum. Eu não acredito. Eu tenho vontade de me estapear. Porque hoje eu sinto o poema e assim eu fico louca. Também o olfato muda, né? Talvez lá naquela época que eu devia ter uns 20 anos eu não estava nem hoje eu tenho 50. Mudou muita coisa. Um floral de 1995, Narciso. Ele é um floral amarelo, pêssego, mimosa, tuberosa, rosa, frésia. Dizem aí que tem couro, mas eu não sinto. Eu sinto ele só muita flor, assim. Baunilha, ele tem um certo do sor, mas também nada. Não é um perfume doce, mas é um perfume que tem mais do sor. Âmbar. Tem pessoas que falam que lembra o Classic, o corpinho do Jean Paul. E tem alguma semelhança. Mas eu ainda prefiro o Poeme. Mas eu também gosto muito do Classic. Mas ainda se eu tivesse que escolher entre os dois, eu escolheria o Poeme. E eu não dei a bola que ele merecia e eu tenho uma dívida, sabe, com ele. Quando eu tiver ele na minha coleção, eu vou tratá-lo com o respeito que ele merece. Que perfume bom. E você sabe que quem segue canais, assim, de perfumaria, às vezes acaba entrando em grupos de desapego. Grupos no Facebook de perfumes, assim, um pouco mais baratos, esse tipo de coisa. Conhece lojas, que eu não conhecia quando eu não participava dessas coisas. Por exemplo, Pequi, King of Test, não me patrocinam nem nada. Mas são lugares que vendem perfume bem mais barato que em perfumaria normal. Esse perfume já é antigo, ele já não é tão procurado e ele não baixa o preço. Ele é caro até hoje, porque o negócio é estrondoso. Não tem muitas dupes. Tem um tal de Doriane, tem um também, acho que da Janis Artes, mas eu também não acho fácil pra comprar. E também não quero um que fique parecendo com o do Jean Paul, porque isso aí é isso que acontece no meu olfato. Toda vez que eu sinto, eu não sei se esses dois aí tem, tá? Eu tenho medo de comprar e chegar aqui e ter cheiro do Jean Paul. Eu acho que os contratipos do poema acabam se parecendo com o Classic. E eu não quero do Classic, eu já tenho, entendeu? Muito bom, por sinal. Que era da Antigo da Rinodê. Gente, é idêntico. Tal da Rinodê antigo, aquelas traduções lá. Meu Deus do céu, do Jean Paul Gutierre, do Corpinho, é idêntico. Só que agora não tem mais, né, aquela linha traduções. Tem agora uma tal de linha Ela, que vai ter alguns aí repaginados aí, mas eu também não conheço muita coisa da Rinodê. Mas o que eu já tive, eu gostei muito. Que foi o Red da Dolce & Gabbana, gente idêntico. Que também é um clássico que poderia, gostaria de tê-lo. É o do Jean Paul Gutierre, o Classic. O Light Blue. Gente, são ótimos. Os perfumes que eram da linha traduções eram excelentes. E o próximo que eu gostaria muito de ter, que é o último, é o Dior Addict. O azul. O primeiro. 2014. Até que ele não é tão antigo, né? Amber. Ele tem folha de mandarina, jasmin baunilha. E ele é forte. Ele é imponente. Ele é, assim, se você pode pôr uma borrifada aí pra trabalhar, pra viver a vida e usar de assinatura, e você vai ser muito chique. Porém, na minha opinião, ele é um perfume, assim, que você poderia sair à noite, num dia mais frio e tal. Mas eu sei que se eu ganhasse ele hoje e fizesse calor, eu ia usar, né? Porque você acha que eu ia esperar, se eu tivesse um Dior Addict aqui, esperar o tempo favorecer. Eu ia usar. Mas ele combina mais, tá? Com o clima... Ele é muito forte. Ele combina mais com o clima mais frio, à noite. Ele é um perfume... Ele é um perfume, assim, como eu brinco, assim, de entrega do Oscar, sabe? Aquelas mulheres lindas naquele tapete vermelho. Ele é um perfume disso. Ai, totalmente compartilhável. Eu falei mulheres, mas pode ser um homem lindo lá de smoke no tapete vermelho. Ele é um perfume muito, muito, muito compartilhável. Eu acho também que ele é bem... Ele tem doçor de baunilha, mas é um doçor, assim, uma baunilha não é simpática. É um perfume meio tapa na cara, sabe? Por isso que eu acho que um homem usando vai arrasar. Dizem que tem um da Elizabeth Chardin, daquela linha Quinta Avenida, que chama Premier, que lembra, mas eu não conheço. E também tinha um essencial, que era tipo uma água de banho, do Avon, um azul, que eu usei e que lembrava, assim, tá? Mas, lógico, era uma água de banho, era uma coisa que você tinha que passar de um em uma hora repor pra ficar com cheiro, mas era uma delícia. Mas o Avon fez o favor, né, de retirar do catálogo. Uma... Beleza. Beleza, era essência sensual, um azul, muito bom. Então, eu gostaria muito de ter na minha coleção Dior Addict. Dizem que o da Primacial é muito bom, mas eu não conheço. Gente, a Primacial é ótima, né? Tem muita coisa legal lá. Mas eu não tenho muita coisa, tá? Mas tudo que eu tive, eu tenho uma amiga que tem vários, e quando eu sinto nela, eu vejo que a qualidade, fixação, projeção, são muito boas. E dizem, eu vi um vídeo da Thaís Pimentel, se eu não me engano, falando desse contratipo do Dior Addict, que é muito bom da Primacial. Tenho vontade de comprar. Então, essas são minhas dicas. O Alien, my god, que perfume. J'adore, realeza. Nomade, assim, pra você usar na vida e ser exclusivo e diferente. Poeme, é um saudosismo meu, assim, também muito elegante. E Dior Addict, pra sair pisoteando os outros, porque esse perfume aqui só dá ele. Essas são minhas escolhas, e desculpa as viajadas, porque eu me encanto demais em falar de perfumaria, eu sou apaixonada. Esses são os cinco perfumes que eu gostaria de ter na minha coleção. Quais são os perfumes que você gostaria de ter na sua coleção? Vamos conversar aqui embaixo. Um beijo. Se não é inscrito no canal, se inscreve, porque ajuda bastante. E até a próxima. Tchau!